Usado pela polícia militar, o pessoal veio de Curitiba para treinar 11 policiais do 2º Comando Regional da PM. O 2º Comando Regional cuida do 30º e do 5º Batalhão. Eles estão fazendo um treinamento rigoroso, inclusive prova prática para pilotar drone. Detalhe, não é qualquer drone. Sabe quanto custa o equipamento desse aqui? Meio milhão de reais. Para que ele serve? A reportagem te mostra. Vigilância por todos os lados. Drones e outros dispositivos eletrônicos têm ajudado a polícia militar do Paraná a otimizar o trabalho. Seja em situações de confronto com criminosos ou na busca por pessoas desaparecidas, as chamadas aeronaves não tripuladas são os olhos dos policiais. Mas não só isso. Hoje, as nossas atividades com drone se especializaram. Existe uma diversidade de tamanhos e complexidades de drone. Também uma diversidade de tecnologias que podem ser operadas nesses drones, desde câmeras térmicas, câmeras noturnas. Dependendo do software instalado, dá para colocar software de reconhecimento facial, reconhecimento de placa nesses equipamentos de drone. Então, ele passou a ser uma ferramenta de extrema importância para o policial. Os equipamentos de ponta são manuseados pelos próprios policiais, que agora estão sendo oficialmente habilitados. Uma equipe do Batalhão de Operações Aéreas de Curitiba veio para Londrina treinar 11 policiais do 2º Comando Regional da PM por três dias. Formação rigorosa, inclusive com prova prática. O drone é considerado uma aeronave. Então, ele tem que ser operado com a responsabilidade da mesma forma que se opera um helicóptero. Então, o treinamento é rigoroso justamente para evitar acidentes, seja um acidente do próprio equipamento, vir a colidir contra um obstáculo, ou que o equipamento, de repente, por uma falha ou uma má operação, venha a acabar colidindo com uma pessoa ou objeto, ou coisa que gere um dano material ou até mesmo uma lesão. A formação tem o objetivo de padronizar os procedimentos em todo o estado do Paraná com aeronaves não tripuladas. Essa, por exemplo, é extremamente tecnológica, custa aproximadamente 500 mil. Só as câmeras valem mais ou menos 120 mil. E elas são extremamente poderosas. Tem um zoom de até 128 vezes, o que dá mais ou menos 6 quilômetros de distância. Em todo o Paraná, são apenas sete aeronaves como essa disponíveis para a polícia militar. Um investimento de 2 milhões e meio de reais. Outros drones menores também chegaram e já estão voando pelo norte do estado. Todos com capacidade para detectar calor e imagens noturnas. Após os três dias de treinamento e provas, os policiais habilitados se unem a outros 20 do 2º Comando Regional da PM que já tinham sido aprovados. O objetivo é aumentar ainda mais esse número para o próximo ano. E a ideia é que passe continuamente, tanto aqui na região de Londrina, quanto nos demais comandos regionais da polícia, em todo o estado, os policiais passem por esse treinamento para que eles se tornem técnicos nessa operação. Para que, no caso de uma necessidade, qualquer policial com treinamento, pelo menos em cada equipe de serviço, no dia e noite da polícia militar, possam operar esse drone. Olha, quantas operações a polícia já não fez com os drones, né? Me lembro, inclusive, daquela operação feita...